Faltam poucos dias para a maior competição de base do estado. O campeonato piauiense sub-20 está previsto para iniciar no dia 22 de junho. De acordo com a Federação de Futebol do Piauí, 11 clubes devem participar da competição este ano. Um deles é o Teresina Esporte Clube, que já está fechando um time forte para esse estadual. O elenco já conta com 24 atletas. Segundo o técnico Hermeson Matheus, que está em Teresina há pouco mais de uma semana, novos nomes devem chegar para ocupar posições importantes dentro de campo. O time ainda precisa estar melhorando muito. A parte tática ainda não implementamos nada. Mas com o passar do tempo, nós temos ainda 20 dias para a estreia. Eu tenho o meu modelo de jogo, que é um jogo apoiado, onde a posse de bola é primordial. Então esperamos, com as indicações também de alguns atletas que nós precisamos, pontuais em algumas posições que eu acho que ainda tem carência, a chegada desses atletas e o tempo para trabalharmos, eu acredito que até o dia 22, se eu não me engano, acho que é a estreia, nós já estejamos com uma equipe bastante competitiva. Inclusive, o técnico Hermeson Matheus também é uma das apostas da diretoria para essa competição. O cara já liderou mais de 20 clubes, incluindo passagens pelo futebol europeu. Já esteve no Piauí em outras oportunidades e agora vai depositar sua experiência no futebol de base. Tem mais de 10 anos que a gente vai trabalhar com base, mas a gente gosta de trabalhar com atletas jovens, atletas jovens que têm um futuro, que têm um sonho. Então a gente procura mostrar o caminho para que eles possam seguir e mais na frente ter sucesso. Então esperamos que aqui não seja diferente. É um clube muito organizado, é um clube que, se você for analisar, alguns clubes no Brasil profissionais não têm a estrutura que tem. Então eu estou aqui para realizar o que for melhor para o clube Teresina Esporte Clube. Quem vai estrear no futebol do Piauí é o Davi, que veio da Bahia para disputar esse estadual. Sou uma pessoa que gosta de ser um pouco de líder, ajudar o time, impulsionar, motivar. Sou uma pessoa que marca bastante, luta pelo time, sou um guerreiro, como todos os outros aqui. Eu tenho certeza que eu venho para ajudar bastante o clube, ajudando em gols, assistência, impasse. E no que tiver possível eu vou estar ajudando. Já o Luiz Henrique também sabe da responsabilidade de defender o time Alvinegro. Integrado nesse projeto há pelo menos dois meses, o cara diz que o entrosamento entre os colegas de clube é essencial para que o desempenho nos gramados seja revertido em bons resultados. A preparação está sendo bem intensa, treinando todos os dias, pela parte da tarde. Estamos trabalhando bem forte para essa competição, que a gente almeja tanto, que tem uma vaga na Copinha. E creio eu que o grupo também está querendo muito essa vaga. Aqui a gente não é só uns atletas e amigos, a gente é uma família. Estamos criando uma família, o grupo. E estamos se conhecendo o máximo para poder estar bem unidos, o grupo todo, e um só pensamento, que é o pensamento de ser campeão e dar o título para essa camisa tão pesada que é do Teresina. Um detalhe é fato, esse torneio tem tudo para ser um dos mais competitivos. E o trabalho de conhecer os adversários segue em andamento, para quem sabe nenhuma má surpresa surpreenda o Teresina. Os clubes aqui estão se organizando, temos clubes de tradição, que vão já disputar esse sub-20. Até clubes que têm tradição, que não estão nem na primeira divisão, o caso do Piauí, Flamengo, aí vamos colocar o River, o Cap é um time novo de agentes que estão aqui para querer fazer também nome. Então vai ser um campeonato muito difícil. Eu acredito que quem vai ganhar é o público. Eu acredito que nós vamos ter um campeonato de um nível muito elevado. Eu acredito que nós vamos ter um campeonato de um nível muito elevado.